E bien bonjour! Olha só, ainda dentro de masculino e feminino, vamos às profissões. Como que a gente fala em francês? A profissão de um homem e a profissão de uma mulher. A mesma profissão, mas no masculino e no feminino. Vamos lá! É bem simples. Olha só, no masculino, quando não tem nenhuma dessas terminações aqui embaixo, você vai simplesmente, para o feminino, acrescentar o E. Por exemplo, employe, não tem nenhuma dessas terminações aqui embaixo, então você acrescenta um Ezinho. Olha lá, employe, que é empregado. Então vamos lá, employe, 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 employe. Em Genebra, você escuta, você percebe mais quando é feminino, que eles falam eia, como se fosse um eia. Se o homem fala que ele é empregado, je suis employe, eu sou empregado. A mulher vai falar, je suis employeia. Fica esse eia no final. Você percebe isso mais facilmente. É menos sutil, é mais aberto. Já em Paris e outras cidades também, você não sente isso tão forte assim. Je suis employeia. Entendeu? Quando tem esses dois Ezinho no final. Então, praticamente, a maior parte das palavras que tem esses dois E aqui no final, a maior parte, é uma palavra em feminino, que está correlacionada com o que vem antes. Ok? Então, a mulher é employe. Ou seja, a mulher, ela é empregada? Não empregada doméstica, mas ela é empregada? Eu sou empregado, você é empregada, se for mulher. Ok? Quando é essa terminação aqui, que é igual fleur, fleur, vendeur, você vai trocar, tirar o R e pôr o SE no final. Olha aqui. Le vendeur, você já sabe agora o que é masculino e o que é feminino, então, artigo, você vai usar LE. No feminino, você vai usar LA. Isso no singular. Le vendeur. Le vendeur. Le vendeur, não é vô, não é vain. Du vain, se fosse vinho, né? Du vain, V-I-N, vain. Du vain rouge, o vinho vermelho. Aquele vain, 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 nasal mesmo. Vain d'or, la vendeuse. Doze, como se fosse doze. Método associativo. Procura fazer associação com alguma palavra que você tiver dificuldade, com algum som que você já conhece em português. É uma das técnicas que eu uso para memorização, quando está ficando menos fácil de associar o som, principalmente. E você para no... Lembra que você já aprendeu entre duas vogais, o S tem som de Z sempre? Então, aqui vai ficar um Z. Vain d'or. Vai murchando, vai acabando. Vain d'or. Quando é T-E-U-R, que vai ser o mesmo som aqui. Vain d'or, acteur. É o mesmo som, só que aqui tem um T. Toda vez que estiver assim, vai terminar em tris. Ator, no Brasil. Atriz. Esse aqui, vain d'or. Vendedor. Vain d'osa. Vendedora. Vai terminar em tris. Vê lá nos bônus, lá sobre o R. Tris. Não é tricer. Aqui você não vai pronunciar o E no final. Acteur. 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 A-c-a-c. Você fala esse A aqui mesmo. Actrice. Actrice. Não é tricer aberto, não. Actrice. Actrice. Palavras cenadas em E-R. Vai colocar um acento grave e um E no final. Ok? Enfirmier. 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 Que é enfermeiro. En. En. Nesse caso aqui é enfermeiro. Você vai fazer R. 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 Como você poderia associar isso no português? No brasileiro, né? Enfirmier. Só que você não vai ficar enfermeiro. Enfirmier. Enfirmier. I. E. N. I. E. N. Você vai colocar I. N. E. I. E. N. E. Mécanicien. Nesse caso aqui. Cien. Cien. Mécanicien. Feminino. Mécanicien. Mécanicien. Você lembra quando você aprendeu lá sobre o M e o N no final? Vai ser um N como aquele que a gente já aprendeu lá. M. M. Aqui. Esse M. Aqui você também já aprendeu sobre ele. Mécanicien. N. Mécanicien. É mecânico e mecânica. Ok? É o feminino mesmo da mulher que trabalha como mecânico. Ou seja, mecânica. Então, bem simples, né? Olha só. Na prática. Masculin. 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 Feminin. 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 Jornaliste. O T. Lembra que a gente aprendeu sobre isso lá no modo um T? JUR. O O com um. Você também aprendeu isso aqui lá. O som do O com um. Ok? JURNALIST. Não vai pronunciar o E. JURNALIST. E esse T é com... É SOPRANDO mesmo. FEMININO. Não muda nada. JURNALIST. JURNALIST. Aqui não muda nada. LE JURNALIST. LA JURNALIST. CINÉST. LE CINÉST. LE CINÉST. 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 Ela também não muda. LA CINÉST. LA CINÉST. CINÉST. LE GUIDE. O com U. Qual o som aqui é? Exatamente. TURISTIC. TURISTIC. É como se fosse um K aqui no final. Sem o U U U U. LE GUIDE TURISTIC. Aqui também não vai mudar nada. LA GUIDE TURISTIC. É o guia turístico. A guia turístico. O que vai mudar é o artigo que vai vir anteriormente. Olha só o tanto que as palavras parecem. JORNALIST, CINÉSTO, GUIA TURÍSTICO. Esse aqui você já deve saber o que é. O último você já sabe. Talvez só esse aqui que ainda não. Mas vamos lá. DANCEUR. 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 LE DANCEUR. LA DANCEUZE. Lembra? Um S entre duas vogais. Som de Z. Não pronuncia o final. DANCEUZE. DANCEUZE. LA DANCEUZE. 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 Parece com a palavra DENTRO. A palavra DENTRO é só isso aqui. E também a palavra DENTE. Que já não é dessa forma aqui que escreve. Mas a fonética bem semelhante. DANCEUZE. QUA. O com U você aprendeu lá. Módulo 1. U, A. QUA-FER. Esse aqui. O com U. E com U. Também você aprendeu lá. Então aqui você já saberia dizer essa palavra aqui sozinha. QUA-FER. QUA-FER. LE QUA-FER. Que é o cabeleireiro. LA QUA-FEUZE. 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 LA QUA-FEUZE. E VENDEDOR. A gente já viu agora há pouco. LE VENDEUR. 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 E LA VENDEUSE. 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 Agora vai ficar bom também. Olha só. MASCULÀN. EU FEMININ. JEUAR DE TENIS. JEUAR DE TENIS. JEUAR DE TENIS. Aqui você pronuncia o S. Esse D aqui não é aberto. Se você é aberto seria plural. D com S. Então é DE. E não é DO. OK? D com O e circunflexo. O som. Não é isso. É DE. É uma fonética que a gente não tem. Então você tem que praticar mesmo. JEUAR DE TENIS. E LA JEUAR DE TENIS. JE SUI LE JEUAR DE TENIS. Oui. JE VIEN DE VAR LA JEUAR DE TENIS. SUR LA CHENA. Blá, blá, blá. OK? Então seja. Eu acabei de ver a jogadora de tênis no canal. Blá, blá, blá. Que eu falei. CHANTEUR. LE CHANTEUR. CANTOR. Olha só o tanto que parece. E aqui JEUAR. É JOGADOR. E aqui é JOGADORA. De tênis. CHANTEUR. LE CHANTEUR. CELUI QUE CHANTE. CELUI QUE CHANTE. LE CHANTEUR. E LA CHANTEUSA. LA CHANTEUSA. NÃO É CHANTEUSA. E LA CHANTEUSA. CANTOR E CANTORA. Esse aqui você já viu agora há pouco. ACTOR. LE. ACTOR. Você vai aprender ainda nesse módulo sobre LIAISON. LIAISON E LA LÉVISION. quando tem duas vogais você corta a primeira e põe uma aposta. Mas tudo bem. L'ACTOR. E L'ACTRICE. L'ACTRICE. ACTRICE. ACTRICE. Eu falei L'ACTRICE porque eu estou colocando aqui o artigo. A ATRICE. E LE ACTOR. TRADUCTOR E TRADUCTORA. Olha só. Termine T-E-U-R. Vai terminar por T-R-I-C-E. LE. TRA-TRA-DUC. DU. A U. O som do U. TRADUCTOR. TRA-DUCTOR. TRA-DUCTOR. LA TRA-DUCTRÍCIA. LA TRA-DUCTRÍCIA. Para nós, brasileiros, principalmente, tem um certo desafio em falar essa palavra aqui. TRA-DUC-DUC. Esse TRADUC. TRADUC-TRADUC-TRADUCTRÍCIA. Você fala isso tudo junto aqui. LE TRADUCTOR. LA TRADUCTRÍCIA. É muito K. Você tem que jogar um A com K. Esse A saindo com T-R ao mesmo tempo. Mas é prática. Tá bom? Não pense em ser perfeito. Olha lá os inimigos. Não pense em ser perfeito. Também não pense em sair muito bom de primeira vez. LE MUSICIÊN. É o músico. LE MUSICIÊN. MUSICIÊN. Aqui pronuncia até o final. MUSICIÊN. E LA MUSICIÊN. Lembra que a gente viu agora há pouco? EN. LA MUSICIÊN. LA MUSICIÊN. COZINHEIRO. LE CUZINHER. CUI. 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 Você pode jogar um A mesmo. CUI. CUISINHER. LE CUISINHER. É o cozinheiro. E LA CUISINHER. CUISINHER. Aqui. Esse A aqui é o E mesmo. CUISINHER. R. Você abre o E e já fecha no R. Não pronuncia o E no final. CUISINHER. CUISINHER. O último aqui dessa lista. CUISINHER. CUISINHER. Por quê? Porque está terminando em ER. Em ER. ER. OK? Vamos lá. Mais um. Isso aqui a gente está no masculino e feminino de profissões. Architect. Masculin. Então, tudo aqui vai ser o artigo O. LE. Aqui, LE com A, vai ser LA. L'Architect. Olha aqui, esse aqui. Esse aqui termine ER. Esse aqui termine ER. Esse aqui termine ER. Então, todos eles vão terminar o som como se fosse o E, chapéuzinho, circunflexo. Daqui a pouquinho a gente chega neles. Architect. Architect. Não muda nada. Architect. LE. Architect. L'Architect. O arquiteto e a arquiteta. Fotógrafo e a fotógrafa também não muda nada. LE. Fotógrafo. Aqui tem dois casos de PH que tem som de F. É igual farmacie. Então, ainda se usa isso. Eles queriam, a França queria tirar isso, mas ainda não conseguiu. Porque não faz sentido para eles também. PH, T, som de F. Fotógrafo. Fotógrafo. Como se fosse, como se fosse, fosse falar F. 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 Fotógrafo. Le. Fotógrafo. Le. Fotógrafo. Então, facteur. Le. Facteur. É o cartel. É o cartel. É o cartel. La factrice. 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 Facteur. Factrice. Factrice. L'enfirmier. Que trabalha com madeira. Madeira. Não é madeira. Madeira. Aquele que trabalha com madeira. Não é o serraleiro também. Serraleiro acho que é de outra coisa. Então, é o marceneiro, se não me engano. Isso mesmo. Menisier. E menisiera. Couturier. Aqui, ó. Som de E no final. Couturier. O costureiro. Cú. Só O com U é U. E U sozinho é U. Então, fica Couturier. Couturier. Le Couturier. E la Couturière. 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 Le Mécanicien. Le Mé. Aqui, ó. Som de E. Le Mécanicien. Mécanicien. E Mécanicienne. 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 O mecânico. A mecânica. O eletricista. A eletricista. Pra nós, não muda nada. Pra eles. Ele. Electricien. Electricien. Tem um KKK também. Electricien. Então, se falar rápido, talvez nem se percebe. Ele. Electricien. 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 Le. Electricien. Ok? Casos que não muda nada. Mascula. Féminar. Mascula. E Féminar. Le. Dentiste. La. Femme. Femme. É a mulher. La. Femme. Femme. Não é a fama. Nossa, eu tenho uma fama de ser muito bom em pintura. Então, é pareça com esse som. La. Femme. Dentiste. Le. Crivin. La. Femme. Écrivain. Aqui, nesse caso, que não seria écrivene. Não. La. Femme. Écrivain. Então, são exceções. Le. Professor. Madame. Le. Nem o artigo mudou aqui. Continua. Senhora. O. Professor. O. Senhora. Professor. Le. Professor. Professor. Le. Professor. Madame. Madame. Le. Le. Médiçain. Le. Médiçain. Mais forte que é. Le. Médiçain. Que é. Médico. E o. Madame. O. Médico. M. M. E. É uma abreviação de. Madame. E. Monsieur. É. M. Ponto. Só o. Ponto. Madame. M. 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 E. Le. Médiçain. Le. Médiçain. Madame. Le. Médiçain. Madame. Le. Médiçain. Vou abrir um parênteses que eu não anotei aqui. Mas. Vale a pena dizer. Doutor. Le. Doctor. Le. Doctor. É o mesmo também. Porém, hoje em dia, já se aceita, em francês, falar la doctoresse. Le. Doctor. É la doctoresse. Le. Doc. Doctor. Escreve igual aos inglês. Le. Doctor. Le. Doctor. É la doctoresse. Já se aceita falar. Mas, também, ainda é le. Doctor. Madame. Le. Aussi. Le. Doctor. Joana, por exemplo. Tem que falar. Doutor. Alice. O. Doutor. Lorraine. O. Doutor. Ok. Feminino mesmo. L'avocat. Aqui, escreve até do mesmo jeito. Abacate. Mas, aqui, advogado. Nós estamos falando de profissões. L'avocat. Madame. L'avocat. Avocat. 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 Não pronuncia o T. Olha só. Masculin. Féminin. Terminaison. Quando se termina em E. Le maître. Terminaison. S. La maîtresse. Quando se termina em E. U. R. Le vendeur. Le danseur. L'avocat. Le maître. É o mestre. É o mestre. Não seria maestro, não. É o mestre. O capitão. O senhor. Feudal. Le maître. Oui, le maître. Sim, le maître. Le vendeur. La danseur. Oui, voilà. Vai termina em E. Lembra que a gente viu S. Sans dizer. Le vendeur. La vendeuse. Le danseur. La danseuse. Terminais em I. E. N. Le musicien. Lembra-do? Le musicien. La musicienne. Aí. Ien. Ien. R. Euse. I. O. E. R. I. O. E. R. E. Le chien. La chienne. Le musicien. La musicienne. Le chien. La chienne. Então aqui é o músico. A música. Que não é a musicista, talvez, né? Le chien é o can. E la chienne é a cadela. Terminadas em I e ER. Le boucher. Le boucher. Le boucher. E la boucherra. Aí vai ficar em R. La boucherra. Que é o açougueiro. A açougueira. L'ouvrier. O trabalhador. L'ouvrier. É diferente de empregado. L'emploi. L'ouvrier. L'ouvrier. Aqui, ó. Terminando em R. O som vai ser I. O com U. U. O som U. Em português. L'ouvrier. 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 E por último aqui. On. On nasal. Não é am. On. Le baron. Le patron. O barão. O patron. Baron. Baron. Patron. Patron. Vai ficar em On. 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 Patron. Patron. Baron. Baron. La baronne. La baronne. La patron. La patron. Bom, agora que você já entendeu tudo, bora treinar. Vamos treinar lá. Vamos lá. Les, nesse caso aqui, ó. Les abertos. Então, les métiers. Então, as profissões. Les métiers. Esse aqui, quem que seria? O? Le médecin. Le médecin. Le médecin. Le médecin. Le médecin. Próximo. E esse aqui? L'actor. 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 É um ator. É um ator. Ok? Aqui, agora que tá. L'actor. Ok. E esse aqui? A gente acabou de falar sobre ele agora mesmo. Que ele canta. Como é que é o cantor? Que parece muito. Le chanteur. Le chanteur. Ele tá tocando um instrumento musical. Ele também poderia ser le musicien. Le musicien. Que o feminino seria la musicienne. Aqui. A pessoa que é um art... Não é um pintor. É um artista, mas é um pintor também. Le pantre. Le pantre. Le peintre. Le peintre. Le peintre. Le peintre. E esse aqui? Ele faz jardin. Então ele é... Le jardinier. Le jardinier. E a mulher seria... Olha lá. O sangzinho. Le jardinier. Le... La jardinière. La jardinière. Terminando em er. N'est-ce pas? N'est-ce pas é? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le métier. Le... Esse aqui é o... Costureiro. Que é... Le... Cout. 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 Couturier. Le couturier. La couturier. Terminando em er. Le couturier. Le couturier. E você vai falando pra mim. Feminino. Do que vai aparecendo aqui das profissões. Esse aqui é o... Bombeiro. Como que é bombeiro? Le couturier. Le couturier pompier. Seria la sapeuse pompière. Couturier. E pompier. É o... Em alguns casos fala-se somente le pompier. Que é o bombeiro. Então aqui é salva-vidas e bombeiros. Le couturier pompier. E esse aqui? Quem é? Cortando carne. Le boucher. Le boucher. Olha aqui o somzinho. Le boucher. É la boucher. La boucher. E esse aqui? O garçom. Que garçom em francês é menino. Mas pra nós é aquele que serve. Que serve então é o... Le serveur. Le serveur. Terminando em er. E o er. Então vai ser la cerveuse. Lembra? La cerveuse. Ainda mais aqui. O professor. Exatamente. Le professor. Muda alguma coisa? Não. Madame. Le professor. Le professor. Madame. Le professor. É o mesmo. Pra homem e pra mulher. Esse aqui. Le cuisinier. La cuisinière. E le cuisinier. Le cuisinier. Ok? Ok. Aqui a gente faz assim. E... Tá aqui. Le cuisinier. Aqui que veio agora. Pronto. La cuisinière. O feminino. E esse aqui? Ele tá tirando foto. Então é... Le photographe. Le photographe. E a mulher? Muda alguma coisa que a gente viu lá atrás? Não. La photographe. E esse aqui? Esse aqui é o músico. Esse aqui é uma mulher. Então... La musicienne. La musicienne. Musicienne. Se fosse o homem seria... Le musicien. La musicienne. E essa aqui? Uma enfermeira. Nesse caso aqui é um homem. L'infirmier. L'infirmier. Olha só. A diferença aqui... Essa aqui eles puseram um brinquinho aqui. Quem desenhou. Pra mostrar que é uma mulher. E aqui não pôs brinquinho. Então é um homem. L'infirmier. Se fosse mulher seria... L'infirmière. L'infirmière. E essa aqui? Uma dançarina. Então é uma... La danseuse. Le danseur. Danseur. La danseuse. Agora eu estou te fazendo ver o masculino. Tá vendo? E esse aqui? O que é que ele é? Le boulanger. Le boulanger. Le boulanger é o padeiro. Que faz aquelas... Que trabalha em padaria mesmo. Faz aquele monte de coisa. De pães e tudo mais. Le boulanger. E la boulanger. Aqui ó. E R. Então... Chapeuzinho do vovô para a fonética nossa. Le boulanger. Le boulanger. Se fosse mulher... La boulanger. La boulanger. Dá uma olhada nesse arquivo que você vai receber aqui também. Faça o download dele com todas as profissões aqui. Com todas não. Com a maioria das profissões. E principalmente aquela parte aqui que eu explico. Aqui. Onde que tem... Principalmente essa aqui ó. E essa aqui também. Então faça essa revisão aqui. E faça o download. Tenha com você todo esse material. Tanto em áudio da explicação. E vá repetindo. O grande lance é esse. Eu vou falando. Você vai repetindo. Faça o download. Coloca no seu computador. Ou no seu celular. E vai ouvindo várias vezes por dia. Método de repetição espaçada. Merci beaucoup. E até bientôt. Tchau, tchau. Tchau.